Acredita-se que a causa da morte tenha sido natural, uma vez que o homem encontrado sem identificação não apresentava sinais de violência. Ele foi visto durante a manhã por usuários da rodovia, mas apenas no começo da tarde deste domingo é que a polícia civil foi comunicada. O investigador lotado em realeza foi enviado até o ponto de ônibus em frente ao posto São Cristóvão para verificar as informações, e lá encontrou o corpo enrolado em um saco plástico. Depois de fazer o levantamento do local onde o homem foi encontrado, o corpo foi removido a Francisco Beltrão pelo IML. No primeiro momento, ele foi classificado como andarilho, e aguarda pela identificação de algum familiar.